Bom dia pessoal, bom dia meninos e meninas Agora já vai dar meio dia, gente, hoje é uma terça-feira Dia 17 de dezembro, a Luna acabou de falar oi pessoal Nós acabamos de chegar da reunião da Vitória, da escola, né? Vitória se formou, uhul! Parabéns, Vi! Ela tá aqui sentada, né gente? Acabou Agora a Vi vai pra faculdade Pra quem chegou agora no canal, a Vitória vai fazer 18 anos, gente Pra quem é nova aqui, ela tem 17, agora em março ela faz 18 E é isso, ela vai pra faculdade, pra quem também já perguntou, ela vai fazer nutrição Que é o que ela escolheu, né? Precisamos ver tudo certinho Mas agora a Vi vai pra faculdade, acabou a escola, né? E hoje eu vou gravar pra vocês o meu dia a dia, não tem nada demais Tô bem ruizinha do estômago, Rafa Maria Esses dias aqui em casa tá todo mundo um pouco ruim, né? O Marcos, a Vi e eu, não sei se é água, não sei se é o calor É, mas ela falou que nós não podemos nem abusar no Natal e no Novo comendo Porque já estamos ruim antes, né? O Marcos acordou hoje com uma dor de barriga Aí ele foi trabalhar até mais cedo, porque já tava marcado, né? Mas ele foi trabalhar bem ruizinho E eu também acordei com bastante... Ontem à noite eu estava com bastante dor de estômago E aí eu tive que vomitar bastante pra melhorar Passei a noite toda com essa dor no estômago e eu já acordei também com dor de barriga Então hoje estamos no clima péssimo de dor de barriga, né? Mas eu acho que é o calor junto com a questão do calor, a água, não sei Aí eu fui no mercado, vou mostrar pra vocês umas coisinhas que eu peguei aqui E vou assim, hoje mostrar só a nossa rotina Não vou fazer muita coisa, eu quero hoje descansar um pouco Ontem nós andamos muito atrás de comprar as coisas Eu vou até mostrar nesse vlog, separa lá essas coisas, tá? Eu vou mostrar o que eu comprei pras meninas, o que eu comprei pra mim Porque eu falei, eu não vou fazer vídeo separado de comprinhas Eu vou mostrando nos vlogs Que é melhor, eu acho que quando é vídeo só de comprinhas A pessoa perde um pouco o interesse de assistir, tá? Mas não passa esse vídeo Vai esperando aí pra vocês verem as coisinhas que nós compramos pra final de ano Tenho mais coisa pra comprar ainda porque eu não terminei Presente dos Amigos Secretos ainda falta comprar Eu comprei uma lembrancinha pra minha mãe, já entreguei Aí eu comprei pro meu pai Então assim, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos algumas coisinhas E vou mostrar agora as coisas de mercado E bora pro nosso dia a dia, vida real, rotina Ai, como eu sempre falo, né? Muito, muito, muito obrigado pra quem está aqui com a gente desde o começo, né? Faz tempo, nosso canal é pequeno, mas já faz um tempo que eu tenho ele E muito obrigada pra quem tá chegando agora E já gostou da nossa família E tem dado aí seu curti, seu comentário E compartilhado aí, tá bom? Vem aí sempre compartilhar da nossa vida Então bora mostrar o que eu comprei no mercado Ó, lá no mercado eu só peguei leite fermentado pra Luna Esse Danone aqui pra vir pro Marcos, que eles gostam Gente, nem vou falar o preço Nuggets A única coisa que eu vou falar pra vocês Tá tudo muito caro, muito caro Eu creio que é por conta do final de ano Gente, tá muito caro Eu comprei nada e deu uma cacetada Peguei esse Nuggets pra fazer agora no almoço Batata congelada, porque a Luna sempre pede batata Peguei esse pastelzinho aqui, essa massinha Porque às vezes a tarde a gente tá aqui, tipo, mais tarde Pode ser que eu faça pra mim, pras meninas Pra acompanhar essa massinha Eu peguei só mussarela mesmo, porque Não vou fazer nada de calabresa, carne não muda nada Só mesmo pra um lanchinho da tarde, sabe? Aí eu peguei aqui quatro hambúrgueres Que eu deixo pra marmita do Marcos Eu peguei dois desse Texas E dois desse de frango, né? Aí eu deixo isso aqui e eu frito pra pôr na marmita dele Uma bandejinha de ovos Peguei desse caipira Hoje eu tava afim de pegar desse Aí eu peguei e comprei também um requeijão Desse sul de Minas mesmo Um pão pra gente não ficar sem Porque a gente toma no café da manhã, né? Come no café da manhã Um detergente, porque o meu acabou E aí aqui de frutas eu peguei Maracujá Gente, Maracujá já tá caro de novo Tá R$11,99 Muito caro, né? Eu falei pra Vitória que eu vou ver É pra comprar polpa de fruta Porque tá saindo muito caro Não sei se vai compensar, vamos ver, né? Mas eu peguei só dois Maracujá Deu R$4,00, ó Caro, né? Peguei duas mangas Eu vou até cortar pra já deixar aqui no potinho Eu peguei laranja Limão Mandioca Beterraba Banana Nós estamos sem frutas Então eu peguei banana Uma cenoura Batata Eu pego pouco porque eu não gosto que estraga, né? Peguei pêssego Porque não deu vontade de comer um pêssego Goiaba E essa melancia, gente Que eu vou cortar ela agora Melancia baby Faz tempo que a Vitória fica Mãe, compra essa melancia pra gente ver Compra essa melancia E hoje a Luna pediu E a Vitória falou Leva, leva Eu vou cortar E vou mostrar pra vocês Espero que preste Tá bom? Então eu vou guardar tudo aqui E aí eu vou cortar E mostro pra vocês Como que é a melancia Meninas Vou cortar aqui A nossa melancia Cuidado com o dedo Gente, é dura Olha Eu sou péssima pra cortar Olha Olha Nossa, que vermelhinha Ai, que fofinha Amei Elas vão adorar Vou cortar aqui pra elas poderem comer Tchau 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 Ó, eu tava aqui enrolando as mussarelas Eu sempre dou a dica de enrolar pra guardar Porque, ó Aqui é uma mussarela que eu não enrolei, tá vendo? E agora eu fui soltar, ó Grudou tudo uma na outra Tá vendo? Aí fica toda quebrada Aqui é o que eu acabei de comprar Então Ela já tava super suada, ó E mole Por conta do calor Mas eu consegui mesmo assim soltar, ó Que isso Pra pro queijo Vou fazer Eu consegui soltar E enrolar, tá vendo? Já vou pôr na geladeira, né? E no último vídeo eu tinha mostrado pra vocês Ó, essa garrafinha que eu comprei pra Luna Foi R$9,99 Que é do show da Luna, né? Pra ela poder beber água E aí no último vídeo eu tinha mostrado pra vocês Os pincéis que eu lavei, né? Ó, tá tudo aqui Já secou Eu deixei de um dia pro outro Pra poder secar bem no meio E secou todos agora Peraí que eu vou pôr na bolsinha Pessoal, o zíper quebrou, ó Então eu não tô conseguindo abrir Mas eu vou deixar ela Assim, ó Só pra... Peraí que eu vou colocar Peraí Ó, eu coloquei assim Mesmo assim, ó Só pra ficar protegido, sabe? Vou deixar aqui dentro Essa eu vou deixar fora E esse também E aí a bolsinha Parece que eu derrubo tudo, gente Eu sou uma negação Ó, aí Aí aqui Peraí, peraí Então pronto Assim vai ficar a bolsinha, ó Coloquei embaixo Tem umas coisinhas Aqui tem os pincéis Coloquei eles em cima Aqui tem as sombras E aqui os batons Bem simplesinho, tá? Algumas meninas Teve dica que alguém falou Que Dani, compra caixinha de acrílico, né? Sim, eu vou comprar o ano que vem Caixinha de acrílico Tanto pra colocar maquiagem Vou deixar esse Shampoo junto Porque é só pra lavar os pincéis É... Vou comprar tanto Caixinha pra pós-maquiagens Como caixinha pra pós-maltes Essas coisas, entendeu? Aí eu vou comprar Pra ficar tudo bem organizado Dentro do guarda-roupa Essa toalhinha aqui Foi a Vi que ganhou uma vez de uma leitora Também, né? Um presente E nós vamos deixar junto Porque quando a gente faz a unha Dá pra gente usar, né? Pra alguma coisa Então vou deixar aqui dentro junto Né? Pra não perder Ou pra... Quando a gente, de repente, lava o rosto Né? Pra passar Pra secar o rosto, né? Depois da maquiagem Tá aqui Então vou guardar isso E agora eu vou fazer um suco pra gente tomar Daqui a pouco eu mostro pra vocês as roupas Então, pessoal Como eu falei Eu vou mostrar pra vocês O que nós compramos Ó Comprei essa camiseta pro marido Foi R$24,99 A Luna falou Oi, pessoal Dá oi pro pessoal Fala Oi, pessoal Gente, ela tava chorando Porque ela quer ir pra fora Eu dei batata pra ela agora, né, filha? Mas ela forra depois, tá bom? Uhum Espera Comprei essa camiseta pro marido Como eu falei Foi R$24,99 Pra ele eu comprei só essa Porque eu vou mostrar o seu Peraí Pra ele eu comprei só essa Porque eu vou comprar uma outra pra ele aqui perto de casa Aí no próximo vlog eu mostro pra vocês, tá bom? É... A Luna ganhou esse vestido lindo Da minha cunhada e do meu irmão Ó Aí ela ganhou deles Né? Lindo Ela ganhou da minha mãe de Natal Essa jardineira Eu... Minha mãe e a Vitória que escolheu Eu tinha escolhido uma outra, gente Mas elas gostavam mais dessa E o presente era da minha mãe, né? Elas optavam por essa Mas é linda também, ó É mais chiquezinha A outra que eu tinha escolhido Era mais esporte e tal Eu vou comprar depois pra ela Porque eu amo jardineira Acho lindo Essa brusinha da Minnie Porque ela ganhou uma bermudinha jeans Da minha tia E tá lá da minha mãe Depois eu também mostro pra vocês, tá? Ela já ganhou o conjuntinho também Lá da avó da Vitória e da Aline Nós vamos buscar Eu mostro no outro vídeo Por isso que eu falei Que eu vou mostrando aos poucos, gente Porque se eu esperar mostrar tudo Vai ficar muita coisa Então, graças a Deus, né? Elas estão ganhando também Então, ó Eu comprei essa aqui pra ela usar Com a bermudinha jeans Que a minha tia deu pra ela Comprei pra Luna também, pessoal Ela tá lhe mandando mostrar esse Né, filha? Comprei pra ela esse conjuntinho aqui, ó Esse conjuntinho aqui foi Ó, esse aqui foi R$34,90 R$34,99 Esse aqui foi R$19,99 E esse aqui que minha mãe deu Foi R$49,99 Tá? São roupinhas nas lojas Torra Torra Besnita Scala Essas lojas Ó, esse aqui achei lindo Porque a Luna não tem quase Shortinho Então eu comprei esse pra ela Eu não comprei por conta de Natal Ano Novo não, tá, gente? Eu comprei mesmo Porque a Luna tá sem também, né? Ela vai usar Natal Ano Novo? Claro que ela vai usar No Natal, no dia A noite ela vai colocar A noite eu vou colocar nela Esse daqui A noite eu vou pôr nela esse Ou Qual que a avó Da Vitória e Aline deu Não sei E de dia ela vai colocar Essa jardineira Que minha mãe deu No Natal Ano Novo eu já mostrei pra vocês O vestido Que ela vai colocar A noite e de dia Ela vai colocar esse aqui Que minha cunhada deu Tá bom? Agora as outras roupinhas É porque ela tá precisando mesmo Aí eu comprei pra ela Esse shortinho aqui Que foi Achei caro, né? R$34,99 Mas ele ficou muito lindinho nela Então eu comprei também E essa brusinha Que foi R$12,99 Ó, tem esses negocinhos, né? Tomar cuidado pra ela não arrancar Que é do vestido dela Tinha isso Ela arrancou Mas achei muito lindinha A regata Então são roupinhas Como eu falei Ela tá precisando mesmo Né? Que a Luna é sempre Quem mais precisa Porque ela tá crescendo A Vitória comprou pra ela Ela já tinha mostrado O macacão, né? Que foi o pai dela que deu A Aline deu pra ela um tênis Que nós vamos buscar E eu comprei pra ela Essa brusinha aqui, ó Que é de amarrar aqui Amarra aqui, ó Então é essa brusinha Essa daqui Que eu achei até meio Diferente ela ter escolhido Porque a Vitória não gosta De nada curto Nada pelado Mas ela amou essa daqui, ó Fica mostrando a barriga Mas nela ficou uma graça, né? Só Só Essa daqui foi R$39,99 Essa aqui foi R$34,99 Não, foi R$35 Gente, a Luna quer mostrar o dela Mostra o seu, Luna Deixa eu deixar ela mostrar O que ela quer mostrar Mostra o seu Esse é o seu, filha? É a minha Aqui Mamãe comprou, né? Que linda Peraí que você mostra o outro Vai lá pegar outro Aí esse aqui, né? É o Davi que eu tava falando Ela comprou essa calça Minha mãe que mostrou pra ela E eu achei até estranho Ela ter gostado Que a Vitória não gosta De nada com risco Nada com lista, gente Mas ficou linda essa calça nela Aquela calça que vai ter a metade, né? Ó, gente Ela quer mostrar outra peça Mostra É assim gravar com o bebê, gente Gente, é o jeito da Luna Ela é assim mesmo Não adianta falar Ai, segue dica Segue isso Eu acho assim Ela é criança Ela só tem dois anos As crianças, eles querem falar E a Luna, ela viu gravando Ela quer falar Ela quer participar, né? Então, graças a Deus Fóvia de casa Ela é bem educada, tá? Pra quem achar que a Luna Ai, não sei o que é a Luna Não sei o que é a Luna Não Fóvia de casa, graças a Deus Minha mãe até falou Nossa, a Fóvia de casa Ela se comporta bem Ela se dá bem com outras crianças Ela não briga A gente acha engraçado Que ela não briga Ela brinca Ela cuida da criança, entendeu? É que ela é assim Ela é imperativa mesmo Ela quer falar Ela quer brincar Ela quer mostrar Ela quer ajudar É o jeitinho dela Né, Vi? Então, não adianta É assim Então, a Vi comprou essa daqui Pra mim Ai, gente Ela tá vestindo a roupa, ó Pra mim Eu comprei aquele macacão Que eu mostrei pra vocês Em outro vlog, ó Eu peguei ele, tá? Falta só comprar Um chinelinho rasteirinha Ele é boca bem larga Ele ficou muito bonito Não é tão forte assim a cor Ele é mais fechado Mas por conta da câmera Tá bem forte E ele foi R$99, tá bom? Mas isso aqui foi um presente Que eu já tinha ganhado De uma amiga, na verdade, tá? Esse aqui foi um presente Que eu ganhei da minha mãe De aniversário Ela mandou pegar alguma coisa Eu peguei esse shortinho Porque eu queria pra... Eu falei pra Vitória Que eu vou até usar ali No Natal à noite Como nós vamos ficar Dentro de casa Eu vou comprar uma brusinha De alcinha pra pôr com ele, ó Bem basiquinho Calhaça E pra mim também Eu comprei Essa brusinha básica Tá vendo? Porque eu vou comprar Um shortinho jeans Né? Eu vou comprar uma bermudinha Pra mim, pra vir Que é presente da minha mãe Pra vir a bermuda Então eu vou comprar ainda E aí eu pretendo comprar Uma brusinha pra usar Com esse aqui No dia de Natal À noite Dentro de casa Vou usar no ano novo E no dia de Natal Eu quero usar bermudadinhos Com uma brusinha branca Que eu vou comprar E o chinelinho Que eu também vou ganhar Né? Que eu já tenho que buscar Que eu ganhei da... Da namorada do pai Davi Ela fez pra mim um chinelo Gente, eu vou falar disso Sobre em um vídeo Peraí que eu vou virar Pra falar com vocês, tá? Peraí Então, ó Esse aqui Essas foram as peças Que nós compramos Né? Graças a Deus Deus aí abençoou Tem coisas que são ganhadas Aqui no meio Tem coisas que são compradas, né? Deixa eu falar com vocês A Natal falando Oi, pessoal É... Sou muito grata a Deus, né? A gente conseguiu comprar Umas peças E outras foram ganhadas Graças a Deus As meninas todo ano ganham Sempre, né? Das minhas Dos meus irmãos Da minha mãe A Vitória sempre ganha Lá do lado do pai, né? Daí o pai dá A Aline dá A avó dá E alguém falou Nossa, Dani Acho legal essa relação Que você tem com o pai da Vitória E tal, assim Nós temos uma relação boa Graças a Deus E eu tenho uma relação Muito boa com a Aline, né? Sou muito grata a Deus Pela vida da Aline também Porque ela trata a Vitória Muito bem, né? A Vitória vai lá Eles cuidam Eles levam ela pra passear E a Aline sempre trata a Vitória bem Sempre tratou, né? Desde o começo, né? E eu vejo mesmo Que de verdade Quando eu vou lá Quando eu tô lá Eles têm um carinho Muito grande pela Luna, né? Tanto a Aline Quanto a Dona Rita, né? Quanto o pai da Vi Eles têm O seu João gosta muito da Aline No entanto que a Dona Rita E o seu João fala Que ela fala assim Vem com a avó Vem com o vô E eles falam Tem que chamar nós de vó e vô Então eles têm um carinho Muito grande pela Luna também, né? Todos os demôn Eles demonstram isso, né? Então eu agradeço muito A Deus por isso, sabe? Porque é difícil Quando a gente sepava A gente conseguir ter uma relação boa E eu tenho uma relação boa com eles No entanto que a Aline Ele já mandou foto para a Vitória Olha, fiz um chinelo Para sua mãe de presente de aniversário Vem buscar, né, Vi? E ela comprou um tênis para Vi O chinelo para mim Ela comprou uma bermudinha Para a Luna E a Dona Rita Comprou uma brusinha para a Luna Então nós temos que ir lá Buscar, né? E eu comprei para a Dona Rita Um chinelinho Para a Vitória levar para casa Para a vó, né? Eu comprei para a Dona Rita Um chinelinho muito bonitinho Que está guardado nos presentes E vou comprar E para a Aline Nós compramos, né? Uma brusinha também, né? Então a gente vai levar Um presentinho para a Aline Um presentinho para a Dona Rita E a Vi vai ver se comprou Alguma coisa para o pai dela Agora para o vó e putinho É sempre difícil, gente Uma que eu não consigo dar Para todo mundo, né? Não dá para dar para todas Que nem eu dou para os meus sobrinhos, né? Eu dou para o Breno Para a Duda E agora para a Helena E para a Bruna Eu sempre dou para eles quatro Nós não compramos nada Para a Bruna ainda Tem que comprar Eu sempre dou para os quatro Porque as meninas ganham Do meu irmão Ou da minha irmã Então eu dou para os sobrinhos, né? Para a minha irmã Eu dei um pote lá Que ela queria Eu falei, pega o pote Vai, já leva Para a minha mãe Eu dei o chinelinho Para o meu pai Eu comprei uma camiseta É para quem eu dou, gente Eu sempre dou assim, né? Para os sobrinhos Para o meu pai Para a minha mãe É sempre para quem eu dou E esse ano Como tem amigo secreto Então nós já gastamos Tem os presentes para comprar Que está faltando ainda Então não dá para dar para todos, né? E a Vitória sim Eu sempre compro para ela levar Uma lembrancinha lá para a avó Para a Aline Para o pai, né? Porque tem que dar Nem que seja uma coisinha simples Eu dou, né, gente? Então é isso Agora a Bó vai fazer um suco Porque eu estou morrendo de sede Já mostrei para vocês O vídeo vai ser meio que isso Hoje mesmo, tá? E eu pus ali uma batata Para fazer Para a gente poder comer Eu ainda vou sair lá fora Vou ver se eu vou praticar Oi? Vai tirar a foto de capa? Não, tirei Pode guardar É, eu coloquei batata aqui Para a gente poder comer Né, e vou bater um suco Gente, a melancia É uma delícia Comprem essa melancia, baby Ela é muito gostosa E a Vitória gostamos muito E essa semana nós vamos gravar A paleta mexicana de maracujá Que as coisas estão aqui Nós só não gravamos ainda Acreditem, é verdade Então eu vou guardar tudo E a Bó vai fazer um suco E mostra para vocês Para a gente comer Pessoal, vocês devem estar estranhando Porque eu não mostrei calçado, né? Mas eu comprei, ó Para a Luna Esse aqui Foi R$39,99 Mas eu comprei esse aqui Para ela usar dia a dia, tá? Nada para ela usar Afinal de ano, não Ela já até usou ele Nós saímos hoje para a reunião Ela foi com ele, ó Algo para ela usar no dia a dia Para bater, para ir na rua, né? Assim Então eu comprei para ela esse Como eu falei, a Vitória já ganhou o tênis Tem que buscar Vai ser só um tênis Ela não quer mais calçado E para mim vai ser só um chinelinho Rasteirinha Para mim pouco macacão, tá? Em questão de calçado Eu vou deixar para comprar mais ano que vem Eu nem voltei depois do almoço Mas agora já é de noite, ó Vou dormir com a pia hoje limpinha Eu limpei, né? Porque amanhã nós vamos sair Eu ia vir Então eu já deixei assim organizada Aí eu dei uma limpadinha no chão Varri, passei um pano Já estou pronta aqui para dormir Já estou de pijama A Luna foi bater perna ali na casa do meu irmão Daqui a pouco ele traz ela Ó, mas Estou limpinho Aqui também, ó Estou organizado Ali está organizado E é isso Né? Aí nós vamos dormir de pia limpa A Luna estava comendo esse pêssego Ela já comeu um inteiro E pegou mais um, ó Aí agora eu vou terminar de comer, né? Para não desperdiçar E vou finalizar o vídeo aqui Vou editar agora um vídeo aqui para vocês Quando acontece de eu não postar vídeo no dia É por algum motivo Ou é porque a internet ficou ruim Ou é porque eu saio o dia inteiro e não consegui liberar, tá? Mas eu estou fazendo o possível para postar todos os dias Então é isso Daqui a pouco eu venho me despedir de vocês Eu vou fazer o vídeo aqui Tchau.